Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrarão Mas aquele que já te escolher, o tesouro maior verá Vem, 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 vem Essa é a hora da adoração Vem, dá-lhe teu coração Vem, assim como estás na hora Vem, assim como estás, contigo vai Vem Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrarão Mas aquele que já te escolher, o tesouro maior verá Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrarão Mas aquele que já te escolher, o tesouro maior verá Oh, glória a Deus, vem Vem, esta é a hora da adoração Você que vem adorar ao Senhor, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e falar Espírito Santo Vem, vem, essa é a hora Vem, esse é o lugar da tua presença, nós viemos aqui pra te adorar E vem dizer que eu vou me dizer que o Senhor é santo, santo, santo Vem, esse é o lugar da adoração Vem, essa é a hora da säga Que e vem pro torno do meu coração abri os olhos do meu coração quero te ver quero te ver mais alto abri os olhos do meu coração abri os olhos do meu coração quero te ver quero te ver exaltado e venhado brilhando em toda luz da tua glória derrando teu amor e poder pois tu és santo santo exaltado e venhado brilhando brilhando em toda luz da tua glória derrando teu amor e poder pois tu és santo 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quero te ver Lê pra ver Eu quero te ver Lê pra quê? Eu quero te ver Ok, meu Deus Eu quero te ajudar Eu quero te abraçar Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Eu quero te ver Levanta a mão nova e fala assim Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Eu quero te ver Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Eu quero te ver Nós queremos te ver, Senhor Nós queremos focar na nossa fé, Senhor Pai Nós queremos, oh Deus, em nome de Jesus Cristo Eu vou dar atenção do Senhor Eu gostaria de nessa hora você falar Senhor, Jesus tem misericórdia divina Que o Senhor tenha o nosso encontro O Senhor conhece a nossa necessidade Entra na minha casa, oh Deus, na minha vida Em nome de Jesus Senhor, vem com você morar em mim Necessitar Necessitar Fala, Senhor Fala, Senhor Eu quero te ouvir Eu quero ouvir a tua voz Eu quero ouvir o teu clamor Em nome de Jesus Senhor, Senhor Vem ver aqui Nessa noite Me coloque em lugares Salvos Senhor Vem 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 Aonde estás, estás assentado, acima de todos, tão grande que tu és, mas mesmo assim, amigas, amigas em mim. Aonde estás, estás assentado, acima de todos, tão grande que tu és, mas mesmo assim, amigas em mim. Aonde estás, estás assentado, acima de todos, tão grande que tu és, mas mesmo assim, amigas em mim. Aonde estás, estás assentado. Aonde estás, estás assentado, acima de todos, tão grande que tu és, mas mesmo assim, amigas em mim. Amigas em mim, Senhor, amigas em mim. Amigas em mim, Senhor, se faz presente aqui neste lugar. Amigas em mim, Senhor, amigas em mim. Eu quero te falar, nesta noite, remove a tua pedra. Se você está tendo dificuldade, eu quero te falar, em nome de Jesus, o Senhor te convidou. Para você voltar no cargo do teu sonho. Aonde você olhou, falou, mas já tem quatro dias, Senhor, eu quero te falar que Jesus está lá na frente. E pede para você remover a pedra, porque nesta noite vai haver milagre aqui. Em nome de Jesus, remove a tua pedra. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos salvar. Em nome de Jesus, o Senhor te convidou. Amigas em mim, Senhor, amigas em mim. Já só na minha vida, meu salvo. Hoje em que eu não deixo a luz do dia, estou tentando se juntar minha alegria. Tentando teus sonhos cancelar. Basta no ouvido a sua voz. Manda pela pedra recorrer. Depois de quatro dias ele tem que ter. Manda pela pedra recorrer. Manda pela pedra recorrer. Manda pela pedra recorrer. Manda pela pedra recorrer. Me chama para fora E justifica-me Se eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado E peça ao Senhor que eu transformar na vida Mas sempre que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver os sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Toda aquela pedra que ocorreu Depois de quatro dias ele reviveu Mas não há outro que possa fazer Aquilo que solta o nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Me envolve a minha terra Me chama pelo nome Muda a minha história E justifica os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora E justifica-me Tua dentro da própria vida A força que há em mim Tu és um milagre Tu és um Filho de Deus Que me é quem está a vencer Senhor, tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Uma história de poder Amor de Deus Vem lá 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 Jesus Vem lá 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 nesta noite o deus nós estamos aqui para ver graças ao senhor pelos louvores que estão sendo doados pai nós rendemos graças ao senhor por causa da vida que está aqui nesta noite pai nós pedimos o senhor Deus nos abençoar essa igreja com a vida financeira Jesus eu peço que o Senhor que renda o amor pela declaração Deus o significador que tem a fila da vida financeira neste corpo que é o irmão de Jesus eu quero te chamar a força de verdade do Senhor uma vida financeira porque a palavra do Senhor fala que a gente quer prestar e não pode prestar Deus não tem para nós uma vida miserável, uma vida dificilada, uma vida sem luta mas não quero falar que eu não falo ou não falo dele que nós seríamos melhor nesta terra então Deus possa te abençoar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo em nome de Jesus, Deus possa te abençoar, de trazer o meu dia e o meu oferta em nome de Jesus Amém Amém Glória Amém 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 É o desejo do teu coração, sermos ilusados por tua glória. Senhor, santo este é vencido a mim, vem me inundar este destino. É o desejo do teu coração, sermos ilusados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença. Entrou em mim o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Entrou em mim o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Senhor, santo este é vencido a mim, vem me inundar este destino. É o desejo do teu coração, sermos ilusados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Vem me inundar este destino. É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Móvel é Deus, que me importa a Deus O prazer sobre Deus, que me importa a Deus Glória a Deus, a paz do Senhor a todos Em nome de Jesus Louvamos a Deus para o mar Glória a Deus Deu certo em mim? Pode sentar Abre a tua vida Sentadinho como vocês estão Raquel, está bem Abre a tua vida, Filipenses 4 Filipenses 4 Amém? Feliz de estarmos mais uma vez na presença do Senhor Para adorar e agradecer aquele pedido Todo o amor da tua oração Amém? Amém Vamos ler aqui Filipenses 4, versículo 19 E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades Amém? E a glória e a glória e a glória e a glória Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades Amém? Amém! Eu quero falar para vocês, às vezes nós ficamos despecidos, ficamos desanimados, sabe? E nós deixamos os sonhos de Deus passar como se nós não possamos receber, como se Deus falhasse com as promessas dele. Eu quero dizer para vocês que nessa palavra eu falo o quê? O Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades. O Senhor não falou algumas, não. Falou todas as nossas necessidades, cada uma delas. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Tudo aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai fazer. Quem promete para o Senhor vai dar glória a Deus. Glória a Deus! O Senhor nos prometeu todas as coisas. O Senhor nos prometeu alegria, o Senhor nos prometeu paz, o Senhor nos prometeu amor, o Senhor nos prometeu céu de glória. Sabe, o melhor de todos é o céu de glória que nos prometeu, amém? O que você quer falar para entrar nesse céu de glória? Glória a Deus! Eu quero falar para vocês de um casal muito especial. Está muito especial mesmo para nós. Que em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às dificuldades, muitas das vezes eles se animaram. Sabe? Muitas das vezes, eles ali duvidaram da promessa. Eles ali, às vezes, as circunstâncias fizeram que eles colocassem a promessa deles em segundo plano. Sabe? Assim como nós, nos dias de hoje. Muitas das circunstâncias nos fazem colocar as promessas de Deus nas nossas vidas em segundo plano. Mas eu quero falar para você que é aquele que te prometeu. Ele é fiel para o mundo. Glória a Deus! E ele não sabe. Está aqui em Gênesis. Eu quero falar de Abraão. Sabe? Uma promessa maravilhosa. Gênesis, capítulo 12, versículo 11. Lá no finalzinho fala assim. Capítulo 11, versículo 30. 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. E Abraão chamava-se, a de Abraão chamava-se Sarai. E a de Naor, mil. 30. Sarai era estéreo e não tinha filhos. Sarai era estéreo e não podia ter filhos. Naquele momento ali, Abraão se casou com ela e era estéreo. Então, naquele momento, o Senhor, porque até eu olhei o versículo de um capítulo de Deus, o Senhor já faz a promessa a cada um. Sai da tua terra, a cada um da terra, que te abençoe a Ele. Assim como nós temos promessa de Deus. Assim como um dia o Senhor falou para você. Se nós aceitamos o Jesus, nós temos uma promessa do Senhor para nossas vidas. Nós temos uma promessa de glória, nós temos uma promessa. E o Senhor, antes de olhar para nós, antes de Ele olhar a nossa necessidade, sabe? Ele nos proveu, Ele quis fazer por nós, sabe? Não é porque nós necessitamos ou precisamos, é por um amor, é pela graça imerecida, sabe? Graça é favor imerecida. O Senhor nos serviu, Ele nos amou. E por isso que Ele prometeu muitas coisas para nós. E no meio desses dias maus, desses dias de luta, desses dias de ansiedade, nós temos colocado, sabe? As promessas de Deus de muito tempo. Nós temos colocado, deixado ao nosso eu colar, a nossa vontade, o nosso medo e a nossa vontade. Para mais alto do que as promessas de Deus. Que o Senhor prometeu, Ele criou o filho, sabe? Ele não pode deixar no meio do caminho, Ele não dá. Está difícil, claro. Aqui no versículo 12, na capítulo 12, A promessa de 75 anos, Tinha Abraão 75 anos. Quando saiu de Abraão. Quando o Senhor, o versículo 12, fala assim, Olha o Senhor, olha, sai da minha terra, vai do meu pão, sai da minha terra, vai do meu pão e vai da terra, e eu te lhe darei, mas ele nunca me mandou. A promessa de Deus de Ele, ele estava com 75 anos. Se ele estava com 75 anos, Saara tinha 65 anos. Quando foi dado a promessa. Quando foi dado a promessa, de que Ele seria o Pai de uma nação. E que nos multiplicaria, como não foi Deus. Mas será que, ao mesmo tempo, igual para nós hoje? Será que foi fácil? Será que foi fácil para eles? Olharem a situação da mulher externa? As vezes o seu milagre, Senhor já determinou o seu milagre. Mas você está olhando a sua situação. Você está olhando como Deus vai fazer o milagre. Eu quero te falar, tire os olhos do natural. E coloque os olhos do sobrenatural. Amém? Tire os olhos do superficial. E coloque os olhos do sobrenatural de Deus. Ele não precisa de circunstâncias para fazer de menos, não. Ele simplesmente faz. Ele não precisou de uma mãe para Adão, não. Ele não precisou. Ele simplesmente tornou Adão do pó da terra. Ele está puro para fazer o seu milagre. O Senhor está puro. Só que nós temos que ter a sabedoria. Essa tarde o Senhor me mostrou tremendamente no meu coração o quanto nós temos perdido as nossas bênçãos. Sabe? Deixar Satanás levar aquilo que o Senhor nos deu pela ansiedade. Ansiedade. Sabe? A falta de domínio próprio. Às vezes nós perdemos o melhor de Deus. Sabe? Por nossa vontade. Por ficarmos ansiosos. Por não descansar em Deus. Por não esperar a vontade perfeita. De boa, perfeita, caralho. Dele. Nós temos que tirar a ansiedade de Deus para descançar. Sabe que Ele é fiampo? E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Deixa eu ler essa palavra. Aprenda a esperar em Deus. Eles vão conseguir escond nervous comunicados. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Sua necessidade Se descanso Ele tem que discutir, Ele não vai te deixar, se você sozinho na vida do caminho. анийado sobre a vida do caminho, Ele adianta. Ele pode cumprir a promessa dele às vezes colocamos salve aquela alma é muito simples, salve no nome a ansiedade estava pelo nome em uma consequência o nome daquela ansiedade foi amor o nome daquela consequência o nome daquela consequência confiou o nome daquela consequência assim o Senhor o Senhor o Senhor prometiu a filha da promessa mas ela fez pela ansiedade dela pela vontade